Então a igreja não foi chamada para pregar moralidade, a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É heresia você esperar que não cristãos se comportem como cristãos sem terem se tornado cristãos. A maior necessidade do ser humano não é tanto receber informação quanto o que ele deve fazer, mas poder para ele fazer o que sabe que deve fazer, ele não consegue porque é escravo do pecado. Então Jesus veio para salvar os pecadores. E vale dizer que esse setor da igreja, muito simpático ao pensamento de esquerda, tem deixado de enfatizar esse ponto. Não estou generalizando, mas observo nos discursos de muitos, falar muito mais sobre pobreza, sobre miséria, violação de direita, abuso de autoridade, temas caríssimos para a ética cristã. Mas nada falarem sobre a necessidade do pecador se reconciliar com Deus.